Vai, aí, Murilo Azevedo é brabo, tem que aguentar a pressão É o Murilo Azevedo, muita cara não se esconde Quem manda é o G7, no baile do Saione Entendeu ou não entendeu, aqui não tem papo torto Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, o Murilo manda de novo Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros A tropa do Simeone, que pras piranha manda é o Murilo Azevedo Que pras piranha manda, tu tá aqui no Simeone Louca de maconha, tu tá aqui no Simeone Louca ou nada de lança, tu já sabe né piranha Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama A tropa do Simeone, que pras piranha manda é o Murilo Azevedo Que pras piranha manda É o Murilo Azevedo, puta cara não se esconde Quem manda é o G7, no baile do Saione Entendeu ou não entendeu, aqui não tem papo torto Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, o Murilo manda de novo Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros Quem não goza gostoso, infeliz a vida dos outros A tropa do Simeone, que pras piranha manda é o Murilo Azevedo Que pras piranha manda, tu tá aqui no Simeone Louca de maconha, tu tá aqui no Simeone Loucão na vilança, tu já sabe né piranha Tu já sabe né piranha Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama Corre pro beco, corre pro beco, agacha e mama A tropa do Simeone, que pras piranha manda é o Murilo Azevedo Que pras piranha manda A Murilo Azevedo, neguinho Vai 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 Vai!